Há alguns meses foi aprovada a venda da vacina contra a dengue aqui no Brasil. Ela já está disponível em clínicas e farmácias. Logo, vai começar a distribuição pelo SUS. Mas aqui na nossa região, ainda não, isso não vai começar, vai começar em apenas algumas cidades. Por aqui, algumas cidades estão em alerta por conta do número de casos da doença, por isso a procura pela vacina tem crescido muito. Vamos ver a reportagem. Neste frasco está uma arma poderosa para ajudar no combate à dengue. O imunizante de um laboratório japonês é aplicado em duas doses com intervalo de 90 dias. Em 2023, o Brasil registrou quase 3 milhões de casos de dengue e cerca de mil mortes. Em Sorocaba, no ano passado, foram três mortes e mais de 4.600 casos. Nesse cenário, muitas pessoas estão buscando a vacina contra a doença disponível no sistema particular. Nesta rede de farmácias, de novembro até janeiro deste ano, a procura aumentou 400%. O aumento da incidência, o aumento de casos que a gente observa e tem sido bastante veiculado na mídia, né? Então a gente vê algumas cidades, inclusive, decretando estado de emergência. Então, com certeza, é reflexo mesmo. O aumento de casos, né? O acesso à informação fazem com que as pessoas realmente procurem se prevenir. Eles reforçaram os estoques. A aplicação é feita para pessoas entre 4 e 60 anos com prescrição médica. Além disso, a busca por testes rápidos também aumentou. O resultado sai em 15 minutos. A gente faz uma... O teste é por uma gotinha de sangue dos dedos, né? Algumas gotinhas de sangue. E ele não precisa pedir do médico. Então, é um teste para identificar se o vírus está ativo naquele momento. Esta clínica em Sorocaba oferece a vacina, inclusive a domicílio. E o número de pessoas que procuram o imunizante não para de aumentar. Ela contém os quatro sorotipos de dengue. Um, dois, três e quatro. Então, por isso que é muito importante, mesmo pessoas que já tenham tido dengue, que ela tome a vacina. Por quê? Porque você, muitas vezes, não sabe que tipo de sorotipo você teve. A partir do momento que você teve já uma vez a dengue, se você tiver um novo caso, aumenta o seu risco de complicação. No sistema público de saúde, as aplicações das vacinas contra a dengue vão começar a partir de fevereiro para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de 521 municípios do país. No estado de São Paulo, 11 cidades foram selecionadas para receber as doses. Nenhuma delas faz parte das regiões de Sorocaba, Jundiaí ou Itapetininga. De acordo com o ministério, as áreas escolhidas apresentam alto risco para a dengue. As cidades paulistas que vão receber as doses são Guarulhos, Suzano, Guararema, Itacoaxetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante contra a dengue no sistema público. O diretor da clínica em Sorocaba explica que a vacina é segura e tem a eficácia comprovada. A vacina é um vírus atenuado que faz com que o seu sistema imunológico produza a proteção. É lógico que isso é uma variável de cada indivíduo, mas sem dúvida nenhuma, todos os estudos mostraram a redução das complicações da dengue. E é isso que a gente sempre almeja, a redução da complicação da gravidade e também da mortalidade. Vamos atualizar os números da dengue aqui na região. Em Jundiaí, o número de casos de dengue cresceu 58% em uma semana. Na última sexta-feira eram 50, hoje são 74. Em Itapetininga, o aumento foi de 76%. Os casos saltaram de 39 para 69. Enquanto em Sorocaba, 106 pessoas testaram positivo para o vírus, 63% a mais do que na semana passada, quando os casos eram 65 apenas.